Falando Foundry Kids 3 Eu tô aqui e eu marquei ela Eu fiquei caindo Gente, salve o Santos Gente, aqui no Rio de Janeiro está quente Gente, está marcando zero grau Não vai chover nenhum milímetro Vamos agora para a água Com a entrevista do Michel Teló Oi Michel Teló Oi Tudo bem? Sim, e com você? Sim Manda uma foto para sua filha Essa é minha filha Tchau Michel Teló Vamos para a reportagem da Dona Aparecidinha Oi gente, eu sou a Dona Aparecidinha Eu estou no carnaval Veja como eu sei sambar Tchau gente, até o próximo Jornal Kids Tchau 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 Obrigado.